Ô rapaz, cadê essa barra aí? Vamos transportar, mano, bora? Ah, a culpa é do Renan, hein, mano? Fala mesmo. Ah, mas a culpa é minha porque a sua hominha nem comprou o bagulho de transporte ainda, homem. Cadê? Não, oi. Deve transportar isso aí. Eu não sei porque a culpa é tua, só sei que ela é. Eu sei que ela é, filho. Ó, uma coisa, já que o Estela é cabeça de plombo, né, Alphabim? Não vai esquecer, homem, pelo amor de Deus, de consertar tudo antes de te levar pra lá, viu? Tem que passar um botinho aí. Vai se eu quiser comprar o botinho, né? Ah, beleza, a pamonha. Sério, que ela passou aí? Ela tá funcionando ali, mano, olha lá. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu acabei um burrado debaixo da terra. Olha, olha, achei um bug, homem, achei um bug. Ah, não, é buraco? Nossa, é um bug, que isso? A qual o tamanho do buraco no asfalto? Que? Pô, mano, mas que tamanho será que é o negócio que eu tenho que comprar, ver a carretinha, mano? Será que essa 40 aqui? Eu acho que pega a maiorzinha, aquela, aquela barraninha, né? Sim, sim, deixa eu ver aqui. Porque a 60, acho que ela é muito grande, mano. É, pega a 40 lá, a Lego 440 lá, eu acho que ela dá o tamanho. Como essas máquinas, a gente não vai ficar com ela, não vai transportar pra tanto lugar agora, eu vou alugar, tá ligado? Porque eu não sei se esse tamanho é certo. Não, tudo bem, pode ser alugado mesmo. Então eu alugo, aí qualquer coisa pra frente a gente compra uma, se a gente for transportar ela bastante, beleza? Pode ser, pode ser. Ô, Estelle, é o seguinte, mano. Enquanto vocês vão vendo aí, eu vou comprar aqui o caminhãozão aqui pra gente levar pra fazenda lá. Belezeira, positivo, mano. Vai comprando aí que a gente vai ajeitando. Acho que essa vai dar, Fabinho. Você viu que aqui em Santa Catarina é cheio dos containers, os caras trabalham muito com o transporte marítimo, velho. Cara, eu vi, hein? Chique aí. E você viu que é uma paródia dos containers na real? É porque tem o Mesc, né, que era pra ser o Maersk. E o outro era pra ser o Hamburgui Sud, você conhece? Já viu? Sim, sim. E ali tá com outro nome. Capo Vento. Vai lá pra você ver, vai lá. Mesc Hamburguer. Era pra ser o Hamburgui Sud. É, ali é o Hamburgui. Ó, tá ficando feliz. Cadê algum bichão aqui, rapaziada? Como a gente usa muito lá e tem muita subida, muitos lugares lá, mano. Vou pôr ele seis por quatro, tá? Pode ser, pode ser. O Fabinho tá achando que esse negócio aqui não vai dar, não. Não vai dar, não, homem. Qualquer coisa, nós vendemos ele. Partido curativo. Ih, agora ele foi travou, lindo, cara. Pra ajudar. Beleza. Eu vou tentar colocar um pouquinho pra trás, assim, mano. Mas eu acho que esse tipo de carretinha ainda não vai dar, velho. Deixa eu ver. É, eu vou ter que cuidar do transporte. Se eu derrubar esse aqui, vai sair do meu salário, né? Cara, eu acho que eu vou pegar ele a cor branca mesmo, mano. Será que ele vai travar, mano? Deixa eu ver. Acho da hora, bonito. Cor branca, Renato? Aham. Branquinha. Uma roda preta. Padrão. O Fabinho, eu acho que travou, cara. Porque eu não tô conseguindo pegar ele com super força, tá ligado? Travou, travou. Eu não ia puxar, era só pra ver se ele tava preso. Travou. Vai pegar o caminhão ousado ou novo, galera? Ah, tem que ser ousadinho, né, cara? Usadinho. Tem que não me dizer dinheiro. E, Stary, enquanto que o Renan vai pegando o caminhão configurando, eu acho que nós já tinha que ir ali no Butina, né? Verdade, verdade. Vamos lá, vamos lá. Ó, o caminhão já apareceu aqui, ó. Oi, é o Ford Cagão, homem. Ford Cagão. Beleza. Pô, esse aí tem suspensão, Renan? Tem, eu ponhei. Tá completão. Dejeitoso, hein? Caminhão com suspensão é top, mano. Não pode faltar, cara. Tá, Stary, deixa eu abrir mais. Deixa eu abrir mais aqui, ó. Oi, Stary, qual que seria a granuleira dele, mano? Ó o pisca-pisca do Fabinho piscando. Deixa eu ver aqui pra te ajudar. Oi, Stary, qual que seria, mano? Pera aí. Seria o Butina batendo. Tá o Butina trabalhando de novo. Mano, o que é o granuleiro dele? O granuleiro dele, cara, é aquele granuleiro 9.20 metros, mano. Se você pegou ele com o chassi mais longo, é o 9.20. Beleza? 9.20. Ah, tá. Achei. Nossa, que escuridão, velho. Achei que dá reflexo dos meus óculos, mano. Caramba, ele tem 31 mil de capacidade, galera. Ó, bravo. O que que dá reflexo, Fabinho? O giroflex dá reflexo dos meus óculos. Ah, mano, ó o carro vindo de frente comigo. Beleza. Fameirão. O carro acho que ele veio... Eu ia falar, como é que ele vai consertar essa barra de corte ali agora, velho? Será que não vai dar ruim pra descarregar? Cara, sei lá, tenta dar uma resinha e vamos ver se pega ela, mano. Deixa eu... Eu vou ter que fazer o contrário, então. Mas eu acho que vai pegar a carretinha ainda, hein. É, eu também acho que vou testar. Deixa eu tentar aqui, por enquanto, pegar a colheitadeira, já que eu já tô aqui. Isso. A lomona tem que ser padrão preta. Lembrando, galera, que a gente vai precisar de uma caixa de ferramenta lá na fazenda, mano, pra poder trocar o pneu dela lá, depois. É, verdade. Verdade. Ó, mas então por que que nós não arrumamos a barra de corte lá na fazenda, então, velho? Pra não descarregá-la agora? Ó, mas tenta só encostar ali, às vezes já pega ela. Passa meio de ladinho, bem encostadinho, tá ligado? Não precisa nem dar ré. Deixa eu ver aqui. Isso, deixa aí. Vamos ver se vai pegar. Ah, não pegou, Fabinho. Vai ter que dar uma resinha. Eu acho que assim vai ficar bonito, mano. Vai pegar o reboque. Pegou, pegou, pegou. Ah, não, mas pegou o reboque. Vai pegar o que, Renan? Tem que ser, Renan, pra economizar um pouquinho, tá ligado? Ô, Fabinho, vamos deixar pra arrumar ela lá, beleza? Vamos arrumar lá, vamos arrumar lá, bem de boa. Bora, rapazado. Bora chegar no botino ali, aproveita e abra... Nossa, que cor tem esse caminhão, mano. Ah, verdade, vamos abastecer, mano. A colheitadeira também tá sem diesel. Se você pegou tudo usado, tem que abastecer mesmo. Se não, a gente chega lá pra trabalhar depois. Ela tem o Universal Passender? Chega aqui, vamos ver. Não sei se tem. Ah, essa tem. Top, mano. Gostei, gostei. Bom dia. Tomar um café na Dona Lourdes comigo? Tá muito caro o café na Dona Lourdes. É aquele que você... Como é que é? Leve um, pague dois? É. Leve um, pague dois. Pague dois, leve um, né, Renan? É, ó. Essa promoção eu não tô gostando, não. Deixa pra mocinha mesmo. Para de que eu tô, Stade. Tem segundo motor. Topper. Junto a abastecer com o Stanley aí, ó. Nossa, que tanque grande, velho. Ó. Ô, mano. Não é só o tanque que é grande. Eu tava olhando aqui em cima. É tudo dela, é grande, homem. Louco. Topper. Vamos lá ver o cagão do Renan. Olá, tudo bem? Olá, rapazes. Mas, pelo amor de Deus, que essa película que eu coloquei aqui na frente, acho que eu vou tirar depois, hein, galera. Colocar uma mais, sei lá, mais clara. Ô, Stade, na minha opinião, essas películas são muito legais. Só que por dentro elas não podiam ser tão escuras, velho. Verdade, que na vida real ela não é, né, mano? Na vida real é escuro só por fora. Só por fora. Olha, rapazes. Vamos surtar agora o reboque. E é isso aí, rapaziada. Vai comentando aí embaixo o que você está achando do jeito que a gente começou a ser. Estamos com o maquinário certo, vocês gostaram, acham bonito. Outra coisa, Piazada já pode comentar o hashtag cargo, o hashtag fardão aí nos comentários, ó. Caminho novo, Piazada. O que é isso? Já pegou, Renan. Não precisa sair mais, não. Já pegou. Boa. Não pegou, não? Aí, vambora. Vamos voltar ali. Não precisava lavar isso aqui, hein, mano. É verdade, galera. É verdade, pessoal. A hashtag cargo aí, o fard cargo, né? É. O Renan falou que está horrível por causa da sujeira, mas eu ia falar, o caminhão está lindo? É verdade, está lindo igualzinho eu. Rapaz, só falta o Tutu e o Frutti junto para fazer comboio com ele agora, filho. Na verdade, o fardão. Ué, aqui não abastece, não? Gê de gato. Cara, eu abasteci lá no começo aí. Não era gasolina aí, não, Renan? Hã? Não era gasolina não que você foi, não? Saúde. Não sei. Acho que sim, mano. Toma uma olhadinha aqui. Mas abastece sim, porque ontem eu fui com o trator no primeiro lá. Entendeu? Rapaz, sabe? Lembrando também que vocês iam falar, nossa, a colheitadeira está feia. Lógico que está feia, rapazada. Está com o período de transporte, logo, logo fica da hora. É, vai ser trocado, apesar da mão. A gente não vai deixar essas rodas feias. Mano, não está dando aqui não, velho. Não? Não, mano. Opa, apertou o botão sem querer, velho. Renan, você não está selecionado o reboque, às vezes? Não estou, mano. Será que não? Não? O bagulho abre as tampas, mano. Você que tem produção não fazenda, aí eu compro que eu comprei o bagulho, né? É, você comprou o bagulho. Ah, isso aqui abre as portas. Aquela ATR também abre, está ali. Aquela MF. Babunha. 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 Não está dando para você seco, não, rapazada. Amor. Ah, depois nós levamos alguma coisa de diesel, se não está dando agora, mano. É, então não pode dar para fazer então, já era, partiu. Qualquer coisa, se precisar, Renan, eu vou lá, cato um tanque, mano. Aí nós faz uma brava lá. Bora. Bora. Tem para fazer então. Pô, a barra de guarda está bem presa aí, Fabinho. Ah, está suave. Tanto que eu estava na câmera interna, né? Tem que se falou, deixa eu ver. Mas está suave. Eita, vai bater no carro, velho. Nossa, mano. Ai, vai pegar na placa, velho. Nossa, esse Fabinho é meio louco, mano. Vai não, filho. A hora que eu vi, está aparecendo uma minhoca lá atrás, tá ligado? Olha o trem, olha o trem, Fabinho. Você falou que não veio lendo. Olha o trem. Vai, trem. Morfa. Morfa, beleza. Virou Power Rangers agora, pô? Memória desbloqueada com sucesso. Você falou para morfar, caralho. Morfa, que eu sei, é isso. Beleza. Espera aí, galera. Acho que eu entrei no lugar errado aqui, hein. Você acha? O Renan ficou para trás com o caminhão, mano. Me perdi, Lão. Estou vendo aquela linchadeira de um jornal no fundo lá, rapaziada. Vamos ver se eu consigo ver você também. Não, eu não consigo, não. Não sei onde você está, não. Marcha, rapaz. Subidona. Estou aqui, funciona um corvinho aqui para entrar dentro de estrada de chão. Não estou enxergando nada na câmera interna, mas está bom, rapaziada. O importante sempre vai ser o que importa. Você está ligado, né? Que subidão aqui está ali. E aí? Olha lá o Renan foi lá atrás. Olha os homens da cárcia erguida. Vamos ver a buzina. Vamos ver a buzina. Boa? Galera, deu ruim aqui. Bozina segura. Bozina segura. Bozina segura. Cuidado para não bater aqui, hein, Fabinho. Vamos bater. Olha aqui. Tá, bexiga, o estar atolou. O que? O estar atolou. O estar atolou? O pneuzinho liso também que está atrás, mano. Ih, saiu, saiu, saiu. Boa. Renan, não tinha entrado, mas depois saiu. É que o pneuzinho dela é muito lisinho, esse pneu de transporte, tá ligado? Não tem nada de garra, velho. Ela ficou atolada ali, Renan. Meeeeee. Quase que eu estava chamando já o Super Mario para vir desencalar tu aí, mano. Achei que esse atoleiro aqui não serviu para nada, apesar de dar uma segurada assim, pô. É isso. Tá feio, tá partilando. Mano, mano. É sério. Eu ia ser um cara muito feliz se a Giants implementasse atoleiro nos mapas original, velho. Cê tá doido, mano. Tipo, atoleiro é atoleiro mesmo, sabe? Atoleiro. Ah, mano. Original, duvido que eles iam fazer isso, velho. Mas, sei lá. Eles poderiam deixar os modders fazer o que quisessem, né? Colocar os atoleiros e gozinharam nos outros farms. Deixa a gente ser feliz, pelo menos, né? Mas eles bloqueou, velho. Bloqueou, mano. Cê não viu o atoleiro do 19? Sei lá. Tem atoleiro? Tem. Mas não é a mesma coisa. Aham. Tá ligado? Sei lá. Parece que isso é de propósito. Eu não sei. Aham. Ficava bem mais legal os mapas daqueles atoleiros lá, mano. Ó, mano. Olha para o lado do bão. Eu tô transportando a barra de quarto e ainda tá atrás do trator, velho. Eu achei que a gente ia ter perdido no meio do caminho. O que que te lembra isso? Obrigado mesmo. Me lembra da Carol transportando uma barra de corte uma vez lá, né? Eu também. A Carol não para nada, mano. Não. O engraçado é que ela chega lá, cadê a barra de corte? Só tá carretinha. Perdeu lá para trás a barra de corte. Você falou que foi, mãe? Cadê a barra de corte, velho? O mais engraçado de tudo foi quando a gente tava lá na fazenda do Recanto Mineiro, né, Renan? A Carol lá andando de caminhão do nada. Ela não monta por cima da ponte. O caminhão. Verdade, verdade. Foi com o Bob, né? É, Bobzão, mano. Construtor? Ó, eu piscar a pisca do Fabinho. O Fabinho anda sempre com a traseira piscando, né, Fabinho? Ah, tô transportando, velho. Ah, lá aqui se a tua traseira não tá piscando. Olha aqui pra você ver. Deixa eu ver o caminhão novo do Renan. Aí, a só... Ô, cara, o arco branco com esses negócios vermelho e cinza e black ficou mó lindo, né? E tem um ronco bonito, cara. Eu não vi nada ainda, se liga. Ó. Brinca, mano. Suspensão no cargão. Ó, ó. Se liga, se liga o barulho dele ligando, ó. Desliguei. Vou ligar. Chique demais, velho. Tá louco, aí? Ele faz... Na hora que liga, você viu? Ah, beleza. É, Fabinho, ó. Mais ou menos, Fabinho. Cadê o Fabinho, pamonha? Ah, Stary, ó. Só atualizando vocês, então, ó. Essa barra de corte, depois que nós for mexer no caminhão lá, que vocês querem colocar a oficina, acho que era coletadeira pra trocar os pneus, falei errado? Aí nós vai ter que arrumar essa barra de corte, que ela não foi arrumada. Pode ver que até a tinta da John Deere aqui tá tudo raspada, ó. Aqui na ponta, ó. É, John Deere estragada, rapaziada. Vocês sabem... Eu não vou nem falar mais nada, mas vocês sabem que não pode, né? Tem que arrumar. Tem que trocar o pneu dela também, né, mano? Tem que arrumar. Tem que arrumar. Fabinho, vem aqui. Deixa eu amarrar você aqui na coletadeira aqui, vem aqui. É louco? Fabinho, não é não, quer dizer... É o Renan. Aqui eu quero trocar o pneuzinho, homem. Ah, vai, merda, vai. Ô, Stary, outra coisa. Só outra coisa, antes de finalizar. Essa máquina aqui, ela vai trabalhar solo ou vai ser um arsenal completo? Hã? Ah, beleza. Não, não é piada não, mano. Você não entendeu o que ele quis perguntar pra você. Não, eu não sei se eu entendi certo, mas... Você não entendeu o negócio do arsenal? Você sabe o que é arsenal? Não, arsenal, Renan. Eu sei que não... Eu sei que não entendeu. Você vai ter mais um escritadeiro. Não, não foi isso, não. Eu sei que não entendeu piadinha. Não, piadinha, humor. Pode finalizar, desculpa, Renan. Agora você pode, agora você pode. Tem que ficar baluncita junto com esses daí, vagabundo aí. Raposada, é o seguinte, mano. Então foi o vídeo de hoje aí. Comprei ali o... Qual que é mesmo, mano? Amanhã vai trabalhar, vagabundo. Comprei o cargão ali, como diz o Fabio. O cargão. O cargão. Tamo junto aí. Bora. Deixa o comentário aí. Segue cargo, fode cargo aí nos comentários. Tamo junto, falou. Fui. É, isso aí, pesada. Aqui, assistiu o que tá aqui. Comenta hashtag. Galera, valeu. Tamo junto. Até depois. Valeu, tchau, tchau. Falou, fui. Galera, um abração pra vocês. Espero que tenha curtido nada de hashtag. Não, viu?